Olá, empreendedores! Olá, profissionais! Olá, população do estado do Rio de Janeiro, em especial aqui da cidade de São João de Meriti, onde eu moro, onde eu tenho a minha loja, eu tenho o meu trabalho. Eu gostaria de deixar com vocês a minha solidariedade. Nós sabemos que todo esse momento tem sido um momento difícil, muito difícil para todos nós, para todos os profissionais, para todos os lojistas, para as pessoas que trabalham por conta própria, os profissionais, autônomos. E a minha empresa, que é uma empresa de publicidade, de marketing, eu tenho também um balcão que atendo como segunda via de conta, faço impressão e tudo mais. Então, eu gostaria de deixar para você, profissional, para você, lojista, para você que precisa de uma ajuda na área de divulgação. Eu disponibilizo as minhas redes sociais, disponibilizo a minha estrutura de divulgação, de publicidade, para poder estar te ajudando na sua divulgação, do seu trabalho, seja delivery, seja atendimento online, ou do melhor jeito que você estiver dando para poder divulgar o teu atuário profissional. Eu gostaria de deixar para você aí à disposição, ok? Se você quiser, deixe aqui nos comentários o teu segmento, de onde você é. Você sendo daqui do Rio de Janeiro, claro, que o alcance da minha área de trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu posso estar te ajudando, eu posso estar divulgando a tua empresa, divulgando o teu segmento. E para os moradores daqui de São João de Meriti, que é mais próximo aqui da minha loja, do meu escritório, eu deixo a minha solidariedade com relação à impressão dos trabalhos escolares, ok? Nós estamos fazendo um custo mínimo aqui de impressão de trabalhos escolares, tá bom? Para poder ajudar as crianças a não perderem as aulas, não perderem, não se prejudicarem. Eu tenho a minha filha que também precisa dessas impressões, desses trabalhos, então eu vejo que através da minha necessidade, eu vejo a necessidade de outras pessoas também. Essa crise é uma crise mundial, não é uma crise apenas no nosso país. Então nós sabemos que outros países que mandam materiais, fornecem materiais aqui para o nosso país, vai estar prejudicado e vai prejudicar a nossa economia, no modo geral. O desemprego vai aumentar, muitas coisas vão acontecer. Eu também sou administrador de um balcão de empregos no WhatsApp, que é um grupo onde eu recebo várias vagas de emprego de outras empresas de RH e disponibilizo nesse grupo. Se você quiser também que eu insiro você nesse grupo do WhatsApp, manda para mim o seu contato, manda para mim o seu WhatsApp aqui, deixa aqui também nos comentários aqui, que eu vou estar inserindo você nesse grupo de balcão de empregos, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Vilela Duarte, eu sou CEO do grupo Vilela Gestão Empresarial na área de publicidade, marketing e produção gráfica, tá? E sou presidente da UPERJ, União de Profissionais Empreendedores do Rio de Janeiro. Esse grupo tem se mobilizado, é uma junção, a união de profissionais que tem se juntado para poder um ajudar o outro e todos ajudarem a população, tá? Trazendo preços promocionais, trazendo vagas de emprego e várias outras coisas que, na medida do possível, nós somos pequenos, nós somos todos como formiguinhas, né? Mas se juntarmos as nossas forças, nós conseguiremos enreguer, sabe, a economia do nosso município, a economia do nosso estado, ok? Então, assim, a UPERJ, ela tem um núcleo hoje ainda em São João, Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita e Centro do Rio. Estamos em expansão também. Então, eu gostaria de deixar para vocês a nossa solidariedade com relação a toda essa crise que nós estamos vivendo e nós estamos passando. Sabemos que muita coisa ainda está por vir, mas nós temos certeza que se nós nos unirmos, nós colocarmos em segundo plano o interesse financeiro e olharmos o lado humano das pessoas, o lado da necessidade das famílias de se manterem e se sustentarem, nós conseguiríamos mostrar que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Por isso que eu tenho ajudado várias pessoas, eu tenho procurado me colocar à disposição, ok? Então, só lembrando, eu quero deixar aqui para vocês a seguinte oportunidade. Se você quer divulgar a sua empresa, me mande pelo WhatsApp a arte do seu segmento, me fala, me explica exatamente qual é a dificuldade que você está tendo hoje para a gente tentar te ajudar, porque nós no grupo temos contador, nós temos advogado, nós temos especialista na área de marketing digital, que inclusive é o nosso diretor executivo, Bruno Ramos, e temos vários outros segmentos que de repente pode te dar uma orientação, pode te dar aí uma ajuda, um suporte, para que você possa saber como agir, se vai migrar para outro segmento, nós podemos também te ajudar de alguma forma. Então, deixe aqui o seu contato, ok? E divulga o nosso trabalho, divulga o nosso canal, porque isso vai me ajudar. Se o YouTube entender que o nosso conteúdo é um conteúdo realmente bom, nós vamos poder ser monetizado, e aí eu vou poder estar ajudando muito mais pessoas do que eu já ajudo hoje. Então, me ajuda, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e divulga o nosso trabalho, ajuda a divulgar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho alcança todo o estado do Rio. Nós temos profissionais em Campo Grande, profissionais na Penha, profissionais em vários lugares ligados ao nosso projeto, que podem te atender. Entra lá nas nossas redes sociais, procura lá o Perge Empreendedorismo, que você vai encontrar vários profissionais em vários segmentos que vão poder te atender, e até te dar um desconto especial por conta dessa crise, e por conta também do nosso objetivo, o objetivo do nosso projeto, ok? Então, tá bom. Deus te abençoe. Lembrando, se você quiser ser inserido no grupo de Balcão de Empregos, deixa aqui embaixo o teu WhatsApp, que eu vou estar te inserindo no grupo, e quem sabe, com a força do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus à frente, nós conseguiremos, de repente, até arrumar alguma vaga para algumas pessoas. Muito obrigado. E essa é a minha contribuição, a minha solidariedade, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também o meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato, para que eu possa te inserir em algum dos nossos meios de ajuda, tá bom? Muito obrigado. Até mais. E que Deus abençoe. Compartilha. Divulga. Tá bom? Você vai me ajudar bastante. Muito obrigado.